Depois dessa participação maravilhosa de Jorge, um beijo no seu coração. O Jorge estava nos mostrando que aqui no campo de gol, que é um lugar com muito verde, tinha aqui um falcão, um gavião, algo assim, uma ave de rapina. Eu lembrei de uma filosofia que uma vez falamos aqui no programa, que só voam juntos os pássaros das mesmas plumagens. Você jamais verá um gavião voar com um papagaio, ou um papagaio voar com uma andorinha. Significa que você precisa entender quais são ou quem são esses amigos ou pessoas que você está andando. Talvez você precise mudar de rota. Na verdade, eu costumo dizer que mudar de rota é uma conversão. É quando vou para um lugar e mudo o meu destino. Exatamente como Israel. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a Israel, ou já viu Israel de cima. Israel não tem pontes, a antiga no caso, não Tel Aviv. Israel não tem pontes, não tem túneis. Você vai para onde vai, para onde precisa ir. Você não corta caminho. Então, eu quero dizer para você hoje que, nesta noite de Natal, ou neste dia de Natal, que você comece a prestar atenção nos caminhos que você já o cortou. E pare, e seja você mesmo. Não tente ser alguém diferente do que é, para agradar. É claro, se você é uma pessoa de um caráter duvidoso, eu te aconselho a mudar. Eu aconselho você a ser melhor. Isso aí é fato, não tenha a menor dúvida. Hoje, aqui no programa, no Louvor Som, eu tenho aquelas pessoas que verdadeiramente amo. Que passaram pelo programa, e eu e Taizinha conversamos e falamos, Taiz, essas pessoas merecem muito o nosso amor, porque elas vieram ao programa. E hoje, vamos receber ela. Bruna! Vamos pôr linha aqui, vem Bruna. A Bruna, antes de vir, sabe, beterraba. Ela veio linda, especial, o maridão está todo besta e todo bobo. Prazer, Bruna. Prazer, João. Mais uma vez aqui. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui, né, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, né, nesse programa maravilhoso. Muito feliz mesmo, muito grato ao Senhor. Quando você fala maravilhoso, é maravilhoso pela fé, né? Porque não tem água, não tem bolinho. O Bispo Anderson não trouxe nada. A Paula que está ali... Mas viver com Cristo é isso. É deserto, né? É deserto. Estou começando a me aborrecer com essa história. Jogar não traz nada. Dando também. Iago Cleito. Você conhece Iago Cleito? Não, estou conhecendo hoje. Está conhecendo hoje? Isso. Iago é um amigo, é um parceiro. Sucesso total. E o nosso Baconzinho, conhece o Baconzinho? Não, estou conhecendo hoje também. Também? E esses músicos maravilhosos? Fazendo muitos amigos aqui. É muitos amigos. O Jorge você já conhecia? Não, também não. O Jorge decidiu que hoje vai atrapalhar o programa. Eu não sei o que há. Vamos sentar. Vamos sentar. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Noite de Natal. Qual é a mensagem de amor, de vida que você teria para passar para essa turma de casa? Natal é nascimento, né? Nascimento. Nascimento do nosso rei, do nosso salvador, do nosso mestre, do nosso maior amigo, né? Que houve todas as nossas confidências, nossas angústias. Então, é uma celebração, assim, gratificante. Porque temos tudo nele, né? Porque todas as coisas são para ele, né? Tudo é para ele. Então, Jesus é aquele que nos abraça tão forte, né? Independente se você está com a casa cheia ou se você está com a casa vazia. Se você não tem presentes para compartilhar. Creia que Jesus é aquele que está ali do seu lado, te olhando. Enxugando as tuas lágrimas. Vivenciando contigo os momentos de alegria. Mas ele nunca nos abandona. Então, a mensagem de Natal que eu deixo nessa manhã linda, maravilhosa, aqui nesse campo de golfe. Essa paisagem maravilhosa que Deus nos deu. Coisa linda, né? E Deus nos presenteou com Jesus na nossa vida. Então, creia nele. Independente do momento que você está passando na sua vida. Deposite todas as suas forças. A tua esperança no Senhor. E seja eternamente grato a esse amor que Deus nos concedeu. Eu fico pensando aqui, ouvindo as suas palavras que foram lindas, não é? A gente... Eu estava brincando até com o Bispo Anderson sobre... Eu sou apaixonado por rabanada, não é? Mas é gostoso mesmo. Eu faço, eu acho que eu faço uma das melhores abanadas de todo o continente. É, então passa a receita depois. Não passo. Vou fazer e levarei um pacote à sua casa. Eu estive pensando aqui. Muitas pessoas não terão uma mesa farta. Muitas pessoas estão nas ruas morando. Muitas pessoas, no dia de hoje, parece que elas se reservam para uma depressão atônica. Uma depressão que as atinge porque perderam um pai ou porque perderam um filho. E aí, como é que é o Natal de uma pessoa dessas? O que a gente fala, Bruna, para uma pessoa que terá um Natal totalmente diferente do habitual? De posses, presentes. Parece que nosso Natal se resumiu nisso. Exatamente. Que também é lindo, não deixa de ser. Mas que a gente esquece, de fato, das pessoas menos afortunadas. Sim. O bispo Anderson, por exemplo, tem hábito de ajudar as pessoas. Mas quantos de nós perdemos esse hábito, não é? Exatamente. Muitos cristãos, hoje em dia, eles têm esse entendimento do comercial que nos traz. Muitas famílias cristãs vão para a igreja, sentam, assistem o culto, cantam no coral, agradecem a Deus, vão para casa com a mesa farta. E ali estão vivenciando um momento de família e esquecem, muitas vezes, de fazer o ID. Meu Deus. E fazer o ID é isso. Jesus nos mandou fazer exatamente isso. ID e pregai a todos o meu evangelho. E a gente se atentar a isso. E você que não está com a mesa farta, você que está chorando por um luto, por alguma tristeza que te acometeu, alguma angústia que está gerada no seu coração e você não sabe como esvaziar isso. O que eu te falo, nessa hora, entra no teu quarto, fecha a porta dele e ora. Se confidencie ao Senhor, se derrame ao Senhor, busque ajuda, busque orientação, busque uma igreja. Entre numa casa de adoração e vá buscar a presença de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que esse vazio que você está preenchendo, só Jesus pode encher, encher e encher. Pois é, linda, o baconzinho, ele tem esse nome porque ele come muito, né? E principalmente baconzinho. Ele estava me dando aqui um ponto, ele falou assim, Júlio, se você não tem onde passar o seu Natal, vai lá à igreja. Comer de igreja é boa, né? Isso. Principalmente no ano novo, né? Tem igrejas que fazem ceias, né? E se você chegar lá, você vai ceiar com os irmãos em comunhão. Que legal, que legal, que legal. Uma música de Natal que marcou, Bruninha? Bom, música de Natal... Eu já participei de muitos corais na igreja, né? Participou? Participei, muitos corais na igreja. Solando, desde novinha. Desde os meus 9, 10 anos de idade na igreja. Mas eu falei aqui sobre gratidão, né? E falar sobre gratidão é algo que a gente tem que vivenciar realmente no Natal. Verdade, de fato. Por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Quantas vezes a gente acorda pela manhã e esquece de agradecer as misericórdias que Ele derrama sobre nós a cada abrir dos nossos olhos. Juca falou isso, Júlio, eu sou grato porque eu estou aqui dirigindo, porque eu estou indo gravar o louvor som, porque eu contribuí para a construção. Pois é linda, é agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E eu vou cantar uma música de agradecimento a Deus. É de Natal? É de Natal. É, por favor, canta. Gostei, Bruninha, vai. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus toda a glória. Seja a glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, teu poder restaurou-me, a Deus seja a glória. Seja a glória, pelas bênçãos sem fim. Coisa linda, coisa linda. Você estava cantando e eu me lembrei de algo muito interessante, né? De ver cada profissional aqui, cada um deles, cada profissional, cada equipamento. Que Deus nos proporciona construindo isso para que a gente possa falar do seu amor. Por nossa causa, pela causa maior que é a salvação do próximo. Amém. Programa abençoado, né? Coisa linda, né? Vamos cantar uma música linda agora para encerrar? Sim, claro. Sucesso total, vamos ficar de pé? Vamos. Coisa linda. Bruna, manda. Ah, o pedestal, vou pegar o pedestal só um instantinho. Aqui tudo é ao vivo a si mesmo. O pedestal está por aí? Não venderam esse pedestal ainda? Não, só não venderam, não tem problema. Está aqui, calma. Calma, porque eu escondi o pedestal. Eu faço isso. Você trouxe alguma convidada? Tem alguma convidada sua aqui? Só meus filhos. Cadê ele? Cadê seu maridão? Está ali filmando tudo. Vem cá, dá um pulinho aqui. Dá um pulinho aqui. Eu quero agradecer esse grande homem. Um grande líder também. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que você ficasse aqui ao lado dela. Porque Natal é a família. Se é a família, sabe? Está valendo, tudo está valendo. Tá, Taizinha? Não corta não, está tudo isso aqui valendo. É um programa ao vivo, né? Direto do campo do golfe. Então, vamos ficar com ela cantando? Sim. Sucesso total. Bruna, no nosso programa. Jesus é o nosso guia. A nossa estrela. Declare isso a Ele. Oh, Deus. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está tudo o vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Pelo Teu imenso amor. Pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder. E assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Teu imenso amor. Teu imenso amor. Aleluia. 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 Vovemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia Aleluia Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos É Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Amém Aproveita que também é um pregador Você mande um abraço Deixa eu pegar aqui teu microfone aqui Bruna Deixa eu passar pra ele aqui Pra essa câmera que é o beterraba Manda uma noite de fera, uma passagem, uma palavra rápida de amor Graças e paz a todos que estão assistindo Eu quero te falar que Este programa é um programa especial Porque Deus se faz presente através do louvor E você que está com teu coração afligido Se apega mais a Deus Coloque as suas aflições nas mãos dele Porque ele diz Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos Porque eu vos aliviarei Porque meu jugo é suave E o meu fardo é leve E olha só que forte essa palavra O jugo era um instrumento colocado nos animais Pra poder fazer o arado da terra Pesado, machucava E o fardo é uma saca muito pesada Que muitos não conseguem carregar sozinhos Mas Jesus falou Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos Porque eu vos aliviarei E o alívio é aquilo que você precisa Na noite da aflição O alívio é aquilo que você precisa No momento da dúvida O alívio é aquilo que você precisa No momento da angústia Então coloque os seus pensamentos As suas aflições Naquele que é o único Que é o digno Que é o único Que é o forte Que é o único Que é o rei E ele vos aliviará Meu Deus Meu Deus Obrigado filho Sucesso total Deus te abençoe E grandemente Bruna Obrigado Nada Mais uma vez Atendendo o nosso pedido O nosso chamamento Sucesso total Obrigado Vou vender esse microfone Passo pra cá Gente O programa é desse jeito Gente boa Cantando Trazendo a palavra E eu já posso sentir aqui O cheirinho de rabanada Lá na casa dos nossos amigos Na casa do Jucá Na casa do Iago Clayton A mãe dele falou Vou fazer bolinho de arroz Mas não É bolinho de bacalhau Mas que ela tem as especialidades Eu vou chamar aqui agora Eu vou chamar aqui o Dan Dan vem cá Vem cá Dan Dan também está conosco Aqui no Louvor Sol Especial Campo de Golf Dan Vem pra cá Toma esse microfone pra você É um prazer muito grande Dan diz o seguinte Júlio Eu sou vegetariano Não como pernil Nem bacalhau Eu falei assim Dan Tira esta mentira da pele Dan Prazer Sucesso total Como é que você está? Estou bem Graças a Deus É uma honra estar aqui Mais uma vez Muito obrigado pelo convite Eu falei que A exigência pra eu estar aqui É trazer bem cozido Acredito que sem ele Eu não estaria Sem bem cozido Não tem como Então É muito bom estar aqui Louvando com pessoas Amigas Que nós fizemos aqui Obrigado Verdade Verdade Você viu o Jorge O Jorge participando Você viu agora Bruna Dias Daqui a pouco tem Anderson Também cantando conosco Olha tem aí Iago Cleiton Iago Cleiton Eu gosto desse nome Quando eu ouço Iago Cleiton Eu fico Eu penso na praia Ou na feira Esse menino se perdia Na feira E a mãe gritava Iago Cleiton Mas todo mundo sabia Que era ele Aí puxava Não tem outro Iago Cleiton No mundo é só esse Não tem outro Uma mensagem de Natal De amor Pra quem está em casa Natal É esperança Esperança Porque vivemos Nos dias tão maus E a esperança Que existe um Jesus Que ele está conosco Em todos os momentos Não estou falando De igreja Denominação Nem de religião Estou falando De ter Jesus No seu coração Porque é só ele Que vai te dar força Nos seus problemas No dia mal É ele que vai estar contigo Ele que vai preencher Esse vazio Do teu coração Então A mensagem é Jesus Jesus Você sabe A nossa esperança Você estava falando aí Dan Vamos sentar aqui Eu vou sentar aqui Tá Vou sentar aqui Com meu amigo Dan Eu estava aqui pensando Que eu poderia Facilmente trocar Dan A palavra amor Por respeito Com certeza Né Eu costumo dizer Que quem ama Não bate Na sua mulher Quem ama Não arranca O que é do outro Quem ama Não tem Força Para um egoísmo Atônito Quem ama Respeita Então eu tiraria Essa palavra amor Você me fez lembrar Aquela passagem No Poço de Betesda Onde jazia ali Uma multidão Aquela Que ele parangolé Todo Jesus vem passando E ninguém Dá nem confiança Para Jesus Porque tinha ali Uma Uma problemática Se o anjo Mexesse na água E se se mergulhasse Primeiro Era curado E o cara ali Sentado há 38 anos Coincidentemente 38 anos Era a idade Era o tempo Que o povo Tinha passado lá Preso em Babilônia Eu pergunto A nossa igreja Está quase semelhante A essa igreja Do Poço de Betesda Dá muito pouca importância Para Jesus Dá muito valor Para os movimentos E amor é nada Aquele cara Está 38 sentado Ninguém nunca teve A coragem de pegar E jogar lá no Poço Se aquilo fosse fato Na verdade Aquilo não era fato Nós vamos estar aqui No médio da palavra Mas eu acho que a gente Poderia trocar a palavra Amor Por respeito Precisamos Ter mais respeito Se o cara é negão Tu olha para o cara Com aquele jeito Você sabe que ontem Aconteceu uma coisa engraçada Eu fui numa igreja E quando eu cheguei Na igreja A moça perguntou O senhor era aquele Pagodeiro Que ia falar o testemunho Eu falei assim Para ela Mas por que todo criou Tem que ser pagodeiro Ela ficou sem graça Mas na verdade Nós já temos um conceito Pré-editado Sobre as coisas Você acha isso? Sim, sim É o significado De pré-conceito É um pré-xismo Você já Pensa aquilo da pessoa Antes de conhecer a pessoa Meu Deus Coisa Vou mudar isso Viu? Vou mudar isso E ter o mundo Um pouco melhor Ficar só falando Só falando Deixa eu te dizer Não muda nada Né? Só falando Não muda nada Nós precisamos Olhar mais Para as pessoas Dentro da casa de Deus Para a juventude Para os mais velhos Para todos Dan Uma canção Que marcou no Natal Para você O Paulinho Só sabe cantar Gingobel Eu não aguento mais ele Ele veio dentro do carro Cantando Gingobel Uma desgraceira Uma música de Natal Que marcou Tem uma música Vamos lá Você sabe quando você canta A Paula chora, né? A Paula Porto chora Rapaz A música de Natal Mexe com a Paula Porto Quando eu escuto essa canção Eu choro também Tu também chora? Eu vou chorar também Canta para eu chorar Por favor, gostei Jesus é o centro De sua igreja Esse é o momento Que a gente chora Esse aí Jesus é o centro De sua igreja Meu Deus Meu Deus E um dia ele virá E como igreja Nós vamos encontrar Com Jesus Jesus Diga esse nome Jesus Jesus Que em meu coração Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem tu és Aleluia Coisa linda, Dan Maravilha Tem quantos anos, Dan? Tem 29 Garoto Garoto ainda Garoto Eu lembro que com 29 anos de idade, Dan Eu começava Eu começava a dirigir a rede de recorde e televisão Estava começando a minha vida também, né? E ver um jovem De 29 anos Já tão avançado na música Tão comprometido Eu fico por demais feliz Sabe? Eu vou dizer uma coisa Eu conversei Conversei com a minha mulher Nessa semana agora E estava conversando Com a minha filha Dentro de casa Eu falei assim Camila Hoje eu tenho 60 anos de idade Mas eu me sinto aqueles mesmo camarada do 20 60 anos Mas eu era um menino que uns dias desses eu tinha 15 E hoje eu tenho 60 anos Como que a vida passa muito rápida? Passa muito rápida Passa muito rápida Então deixa eu dizer uma coisa Vamos ficar em pé pra tu cantar uma outra música? Deixa eu dizer uma coisa pra você que está em casa Perdoa quem você tem que perdoar, cara Beija quem você tem que beijar Ame quem você tem que amar Deixar pra amanhã não Amanhã você pode ligar A pessoa se foi Você pode não ter oportunidade de pedir perdão Peça perdão e desculpas E abrace A Júlio, mas não fui eu que errei Não importa quem errou Aquele ditado popular que é um clichê Ter razão ou ser feliz? Seja feliz E ame de verdade quem você ama Essa pessoa que você está convivendo com tanto tempo com ela Se ela é tóxica a você A palavra tóxica é uma palavra da moda Vai embora Ai não, mas que... Vai embora Já conversou? Já deu oportunidade? Júlio, mas nós somos crentes Somos crentes, mas não somos escravos da infelicidade Seja feliz E ame quem você precisa ir amar E peça desculpas a quem você precisa pedir desculpas Dan, sucesso? Obrigado Obrigado demais Tá? Baconzinho, acompanhe Dan Aleluia Aleluia O Deus que abriu o mar Também parou o sol O Deus que tem todo o poder Me trouxe vida Mesmo sem merecer O Deus que tem todo o poder Eu ergo a ti louvores E entrego tudo o que há em mim Eu ergo a ti louvores E entrego tudo o que há em mim Levanto as minhas mãos pra te adorar E canto aleluia Com toda a força que há dentro de mim Canto aleluia A ti canto aleluia És meu refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia És meu amigo És meu abrigo O Deus que nunca perde uma batalha És meu refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na angústia És meu amigo És meu abrigo És meu abrigo O Deus que nunca perde uma batalha Levanto as minhas mãos pra te adorar E canto aleluia Com toda a força que há dentro de mim Canto aleluia Levanto as minhas mãos pra te adorar E canto aleluia E canto aleluia Com toda a força que há dentro de mim Canto aleluia A ti canto aleluia A ti canto aleluia O Correia Nudan O Correia Nudan Obrigado, sucesso total Obrigado É Thaís, sabe filha? Thaís veio com o marido hoje Sim E aí é abraça, olha pro marido, diz Te amo Corre e faz progresso Olha, tá lá e lá Sabe? Depois eu vou mostrar Deu água pra ele Deu... Ninguém bebeu água, só ele Obrigado, sucesso total Inclusive eu tô com a minha esposa aqui hoje também Por favor, vem cá, esposa de Dan Meu Deus Ela só pediu pra eu falar Você sabe que em casa é apanha É Agora é sorriso Só muda o endereço Eu acho que vai sobrar pra mim pro bem Como é que é seu nome? Natália Natália, Natália é um prazer muito grande Que Deus possa abençoar cada vez mais vocês E manda um beijo no coração, Natália Pra todo mundo que tá em casa Um beijo pra todos vocês que estão em casa E um Feliz Natal Eita, obrigado Dan Sucesso total Deus te abençoe Brasil É assim que funciona o programa A gente tá aqui Falando das coisas de Deus Beterraba tá ali Com medo da salada E é sucesso total Música Música Legenda por Sônia Ruberti